Oi gente, tudo bem com vocês? Ah, o vídeo mais esperado do meu canal, fora o vídeo de recebidos, esse é um dos vídeos mais esperados, por quê? Eu abri meu canal em, a minha colinha na mão, porque eu estava com preguiça de pegar um papel. 16 de maio de 2012, logo de cara, 75 mil visualizações no meu vídeo, no meu primeiro vídeo, que foi a inscrição pro Big Brother. Eu confesso que eu nem imaginei que o meu vídeo ia chegar a tanto, e naquela época eu nem sabia que esse tanto podia me render um dinheirinho. Então, eu fazia vídeo assim, de brincadeira, de bobeira mesmo, assim. Eu comecei vendo os vídeos da Kéfera, do Cristian Figueiredo, da Tassi, eu lembro bem dos vídeos da Kéfera, assim, os primeiros. E assim, eu queria fazer igual, eu queria brincar, era isso que eu queria fazer. Então, eu comecei a postar vídeos de vez em quando, eu nunca tive, nunca fui regrada, nunca fiz um vídeo por semana, ou dois vídeos por semana. Eu fazia quando me dava na telha. E ali, em 2014, eu comecei a monetizar meus vídeos, eu nem sabia o que era monetizar os vídeos. Aí, eu fui pesquisando, tive que descobrir o que era a monetização. Então, eu comecei a monetizar meus vídeos, dois anos depois. Eu monetizava só alguns vídeos, quando eu comecei a monetizar, eu já tinha mais de 100 mil acessos. E aí, eu recebi essa cartinha do Google, que eu acho que hoje em dia nem vem. Eu recebi essa cartinha do Google dia 13 de 4 de 2015, na minha casa, no caso, na casa da minha avó, que foi o endereço que eu ponhei no Google. E nele tem um código. Aí, eu ponhei o número da minha conta do banco e pensei que era isso. Logo quando eu ponhei, pedia o código IBAN e SWIFT. Eu acho que é isso, não sei se eu tô enganada. Fui lá com o atual gerente, pedi pra ele, eu não tinha noção do que era isso. Aí, ele ligou pra São Paulo, Curitiba, não sei. Me informou o código e eu marquei lá no meu AdSense. Agora, dia hoje... Que dia que é hoje, mãe? Dia 28 de maio de 2017. Não é maio, que mês que é hoje? Agosto? Julho? Ah, louca. Dia 28 de julho de 2017, eu peguei. Eu peguei. Dia 28 de julho de 2017, eu peguei o meu primeiro pagamento do Google AdSense. Se Deus quiser, vai ser o primeiro de muitos. Então, tipo assim, eu tô aqui pra agradecer. Eu tô aqui pra dizer muito obrigada do coração a todo mundo que me apoiou. Eu tenho 5 anos de canal e eu não tenho 2 mil inscritos, mas eu tenho quase 400 mil visualizações no canal. E teve vídeos que eu apaguei porque era muita vergonha alheia, né, gente? Porque vai passando o ano, né? E eu tô aqui pra agradecer você que tá assistindo esse vídeo. Todo mundo que ajudou, clicando em gostei, compartilhando o vídeo. Ou até mesmo você que entrava no vídeo pra me zoar. Não adianta, você tá aí me zoando e eu tô ganhando. Então, quem que tá ganhando nessa? Pra quem que tá valendo a pena? E é isso, gente. Essa era uma meta minha pra esse ano. Eu queria muito pegar esse dinheiro. E não só pelo dinheiro, mas por conseguir, conseguir realizar isso, sabe? Quando eu assinei os termos do AdSense, lá atrás, eu lembro que tinha um lugar que falava que a gente não poderia falar número real. Tipo, não poderia falar exatamente o que eu ganhei. Mas o que eu ganhei deu mais de 300 reais. Só que o banco cobra uma taxa que deu mais ou menos 70 e pouquinhos reais. Não posso falar exatamente, né? O seu primeiro pagamento do AdSense você só pode pegar quando você chegar a 100 dólares. E o meu passou um pouquinho de 100 dólares. Então, o valor que eu peguei, ele dá mais de 300 reais. Só que, mais ou menos uns 70 e poucos 80 reais ficou pro banco. Que o meu é o Banco do Brasil. Eu deixei um pedacinho do vídeo de quando eu fui ao banco, pra vocês darem uma olhada, que eu tava muito feliz. Eu quis gravar, assim, num momentinho rápido. Mas o vídeo é mais pra agradecer e falar pra você. Não desonime. Tipo, assim, eu tô aqui há 5 anos, agora que eu vou pegar meu primeiro pagamento. E, tipo, nem é pelo valor. Mas é pra eu conseguir pegar uma coisa que é minha, que eu fiz. Tipo, eu nem acredito. Aí o cara do banco falou Você é youtuber? Eu falei É, eu sou youtuber! Tipo, não tava acreditando nisso. E isso é muito legal. Eu sei que tem gente que tá assistindo que não é nada. Que é praticamente nada. Mas pra mim, muito legal. E eu vou continuar aí nessa vida, né? Eu não faço um vídeo por semana. Eu não faço um vídeo por mês. Eu faço um vídeo quando eu tenho vontade. Porque senão o vídeo fica chato. Então, se você tá perto do teu sonho, não desanime. Eu lembro que logo agora, quando deu essas mudanças no YouTube, que falaram, assim, que a pessoa só ia poder receber quando tivesse 100 mil visualizações. Ah, não. A partir de 10 mil visualizações. Aí eu pensei, ah, tô de boa, né? 10 mil visualizações. Eu pensei assim, puta que me pariu. Eu falta 10 dólares pra eu pegar o primeiro pagamento do AdSense. Não é possível que vai dar erro. Não é possível que vai bugar alguma coisa e eu não vou poder pegar. Agora vai precisar de mais inscritos. Se der certo, não sou eu. Porque sempre dão erradas coisas. Então, eu pensei assim, não é possível. Falta 10 dólares. E não chegava nunca esses 10 dólares. Vocês não têm noção. Mas chegou. Você acredita que chegou? Então, é isso. Eu vou deixar um vídeo feito. O que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu quero comprar algumas coisinhas pro canal. Não sei se vai ser isso, na verdade. Mas eu vou deixar o vídeo pra vocês. É uma sensação muito legal. Porque eu sou a primeira youtuber a pegar um dinheiro aqui na minha cidade. Minha cidade é pequena, então a zoação é, tipo, sempre, assim. Desde as pessoas que não gostam de mim, até dos meus amigos. Sempre tem alguém zoando por causa dos vídeos. Então, chupa essa agora. Quando você tá zoando, eu tô ganhando, meu amigo. É isso. Então, esse foi o meu primeiro pagamento. Demorou. Pela carta do Google. Começou em 2015, veio essa carta. Em 2014, eu comecei a monetizar. Só uma correção, gente. Eu falei, meu primeiro vídeo, 75 mil acessos. Mas, de cara, ele deu 50 mil. Aí, depois, ele deu mais 25, tá? Uma correção minha. Vamos supor que eu comecei em 2015. Primeira vez, eu pensei que era 5 anos já que tava monetizado. Eu falei, caralho, 5 anos e eu ainda nada. Mas, tipo, são 2 anos. Porque alguns vídeos não eram monetizados. Outros vídeos eu monetizei depois que eu já tinha todos os acessos. Tipo, esse do BBB. Eu monetizei ele depois que eu já tinha esses 75 mil acessos. E alguns têm direitos autorais. E 2 anos esperando. Mas eu tava fazendo uma coisa que eu gostava. Eu não tava trabalhando. Eu não tava sendo obrigada a fazer aquilo. Então, tipo, é um dinheiro que veio pra ajudar realmente. Não foi um dinheiro assim, nossa, eu tô trabalhando 2 anos só pra pegar... É, 100 dólares. É, quase que eu falei o valor. Só pra pegar esse valor. Então, tipo, pra mim tá ótimo. E eu espero do coração que eu consiga de novo receber. Se eu não conseguir, tipo, a minha meta tá feita. Era isso que eu queria. Eu queria pegar o primeiro pagamento do YouTube. Do AdSense. Pra ver, assim, pegar na tua mão. Era uma coisa que eu não acreditava. Nem sonhava que ia acontecer comigo. Hoje ainda eu falando com a minha mãe. Ela disse, nossa, eu sempre quis. Mas quando você falou lá no começo. Eu não acreditava que ia dar certo. Porque é uma coisa que é tão longe da gente. Essa semana mesmo. Essa semana mesmo eu tava vendo o vídeo do Dario. Quem não conhece o Dario. Ele tem quase um milhão de inscritos já. Tem 670 mil, se não me engano. Ele saiu da casa dele e foi pro apartamento dele. Com dinheiro do YouTube. Tipo, assim, é uma coisa que a gente fica feliz. É a conquista dele. Ir morar no lugar que ele queria. E eu receber esses 100 dólares. Parece que é muito distante uma da outra. Mas pra mim é a mesma. Porque são sonhos, gente. São sonhos que talvez pra você é um sonho pequeno. Mas pra gente é uma realização. É uma... Não sei. Não sei mais o que falar. Eu sei que eu tô muito feliz. E um beijo, gente. E agora sim. Até o próximo vídeo. Oi, gente. Eu tô super feliz. Falando baixo pela primeira vez na rua. Que eu acabei de sair do banco. E o meu primeiro pagamento do Google Adsense estará na conta em 40 reutórios. Você acredita? E vamos fazer vídeo, né, gente? E eu fui a primeira pessoa a eles ter que pedir autorização pra mudar... Pegar dinheiro do estrangeiro e mudar de dólar pra real. E tipo, todo mundo fica... Oh, você faz vídeos para o YouTube. E eu fico assim... Sim, eu faço vídeos para o YouTube. É isso. É, eu ainda não sei quanto que vai ser descontado. O gerente também não sabia. Porque isso daí já vem lá de Curitiba. Sei lá da onde. Que eles já deixam um valor descontado. Já deixam o valor que eles vão cobrar pra transferir dólar em real. Mas mesmo assim, né, gente? Gente, eu tô saindo agora do banco. E eu peguei o meu primeiro pagamento do Google Adsense. O banco ficou com um pouco mais de 70 reais, né? Como já era visto que ia ficar. E foi isso, então. E tem um monte de gente olhando pra mim. Eu não vou gravar mais. E aí